Olá pessoal, tudo bem? Demorei, mas voltei. Vim trazer uma resenha pra vocês porque o produto já tá acabando e eu ainda não consegui resenhar. E depois acaba que o produto eu jogo fora e eu trago a resenha pra vocês e esse aqui é um produto de excelente qualidade. Eu preciso compartilhar a maravilha que é esse creme aqui, gente. Não repara meu cabelo, ele está apenas seco naturalmente, ele tá estranho, tá de outra cor em relação aos outros vídeos. Fiz um monte de besteira no meu cabelo, tá super estragado e agora eu tô num processo de recuperação, né? Então, calma que daqui a pouco eu volto com ele aqui mais decente. E vou contar pra vocês o que aconteceu com ele e o que eu fiz pra recuperar ele, que eu já tô conseguindo já recuperar ele bastante, já tá uns 50% recuperado. Mas bem, vamos ao que viemos, né? Falar da RLP, da Amende, olha só. Gente, um sistema reconector de ligações de preenchimento capilar. A promessa dele é ligações de enxofre para cabelos enfraquecidos pós-processos químicos. Sua fórmula, com exclusivo filtro Reboot System, possui ativos que atuam de forma inteligente em todos os níveis da cutícula e do córtex, agindo aonde há danos, iniciando o processo de preenchimento de massa capilar e religação de pontes essenciais que foram danificadas durante os processos químicos. A máscara, ela é... vou ver se dá pra mostrar aqui que já tá no final, acho que não dá nem mais uma aplicação, olha só que triste, acabou. Bem no finalzinho, ela é densa, ela não cai, ela cai se eu virar e ficar com ela virada, ela escorrega, porém ela não cai quando vira, é uma máscara bem densa. Tem um cheiro de perfume de natura, um cheiro gostoso, adocicado. Ela é maravilhosa, eu não sei que eu não vou olhar o córtex do cabelo como é que tá, né? Se ela faz o que ela promete, mas ela dá uma sensação maravilhosa de fio macio, de brilho, sedosidade no cabelo, excelente. O shampoo é o shampoo mais hidratante que eu já usei na minha vida. Se você usar o shampoo uma vez só, uma vez só, é a sensação que o cabelo nem tá limpo. Porque ele fica tão macio, tão hidratado, que dá aquela sensação assim, poxa, parece que eu lavei o meu cabelo. Aí na segunda vez que você vem, passa o shampoo, aí dá aquela sensação de cabelo liso, limpo. Porém, não uma sensação de cabelo limpo, embaraçado, que era cachento, não. Não embaraça o cabelo, é um shampoo super hidratante. Se você tá com o cabelo, assim, precisando de um shampoo hidratante, tá com o cabelo ressecado, esse shampoo é super indicado. O cheiro dele é bem parecido com o da máscara, porém um pouco mais suavizado. Ele é um shampoo branco, assim, perolado. A máscara também é branca. E é maravilhoso, simplesmente maravilhoso esse shampoo e esse sistema RPL. Eu super indico, eu acho que vale super a pena o investimento. Comprei no site da Amende mesmo. E tava, quando eu comprei, acho que foi R$98. E vale cada centavo, gente. É um produto que, se você tá com o cabelo ressecado, com problema de cabelo desemborrachado, ele vai ajudar a recuperar o seu cabelo. Seu cabelo tá fino, ele vai repor massa, ele vai dar uma densidade maior no seu cabelo. Essa é a minha dica de hoje, a resenha, a opinião que eu trago pra vocês. Se você gosta de vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.